Nós mulheres indígenas saímos do Brasil para vir à Escócia, em Glasgow, trazer de fato que nós, povos originários, estamos vivos. E nós esperamos que os governantes, eles nos vejam e que ele nos deixe viver. A nossa esperança não é só manter a floresta viva, mas os povos indígenas, porque a floresta representa para nós a casa, o planeta representa a nossa mãe terra. Nos deixem viver. Legenda Adriana Zanotto